Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 57 minutos. Quinta-feira, 10 de novembro. Hoje é dia de ficar por dentro das boas notícias. Quem passar pela rodoviária de Belo Horizonte nesta sexta-feira no centro da capital vai ter a oportunidade de fazer exames e conferir dicas de prevenção contra o diabetes. O evento de Olho no Diabetes Agir Hoje para Mudar o Amanhã é promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, de 2 a 5 da tarde. A operação vai contar com atendimento gratuito, aferição da pressão arterial, medida de glicemia capilar e cálculo de índice de massa corporal. A Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, planeja plantar uma árvore para cada habitante do município. Atualmente, existe uma árvore para cada quatro moradores. A meta é plantar o restante em cinco anos. Uma das parceiras do projeto é a Universidade Estadual da Paraíba, que promove mutirões, distribuição de mudas nativas e trabalha com o envolvimento de educadores, moradores e estudantes. Começa amanhã a campanha Papai Noel dos Correios 2016. A iniciativa tem como principal objetivo responder às cartas que crianças carentes enviam ao Bom Velhinho. Os interessados podem adotar uma carta nas unidades do Correio ou nos postos criados para este fim. Nos últimos três anos, foram postadas quase três milhões de cartas. 80% delas foram adotadas. Essa pode ser a sua oportunidade de fazer a diferença no Natal de crianças carentes. O Giro Cidadania termina aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação. Aproveite e acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.